Olá amigos, estou aqui para mais esse vídeo, tá? Falar da Equilibrio Venturi aqui Aqui pessoal, primeiramente vou deixar um link para você se inscrever nessa página aqui deles, ó Equilibrio, tá? Onde você vai encontrar sua referência aqui, ó Você vai mandar para os amigos Aqui vai ter Depósito de Hidral, tá vendo? Várias moedas E não esqueça, vai ter teu nome aqui, ó Que é para você botar no formulário Tá? Se inscreve, confirma no e-mail primeiro Vou deixar o link Depois vocês vem aqui no formulário Aí coloca o seu endereço de e-mail Se junta o Telegram, coloca o seu Telegram Com arroba Tá? Resiste, vai querer resistir o Facebook E vai colocar a resposta aqui, que é o seu nome, ó Da página que você registrou aqui Tá? Aí é que você vem aqui do Twitter Tá? Tu vai seguir e retwittar o post deles lá E vai colocar o seu endereço de Twitter Com arroba Você vai se inscrever no YouTube E vai colocar aqui, ó Bota o seu link do YouTube mesmo aqui O seu nome Que eles não dizem Tá? Mas pode ser o link Aqui A... Carteira Né? MetaMask, MetaWallet Aqui Você vai fazer um vídeo Falando sobre a... Falando sobre a... Vídeo Pode ser um vídeo Se eu te ativo sempre esse que eu tô fazendo aqui mesmo Tá? Falando sobre a moeda Como tá escrito aqui E tu vai postar no Twitter Com essa hashtag aqui, ó Coloca junto Enquanto tu postar no Twitter Coloca isso aqui na descrição do vídeo Junto Tá? Aí depois você vai lá Pega O link do teu vídeo Do teu canal Faz um Twitter Twitter Tá? Twitter Tu vai clicar do lado da tua foto ali E vai fazer um Twitter Vai aparecer uma... Janelinha Só do lado da foto Azul Aí tu faz o Twitter Aí tu faz o Twitter E... Cola o link do seu Twitter aqui Tá? E envia Bem simples Tá ok, pessoal? Vídeozinho rápido Não esqueçam de se inscrever no canal pra me ajudar aí Agradeço Fui